Bem-vindo ao canal Pada OnePlay, quem fala com vocês é o Padão E galera, é o seguinte, cara, Fall Guys foi lançado tem uma semana Foi lançado segunda-feira, dia 4, se eu não me engano Já começou uma febre, é um jogo muito divertido, cara A imprensa teve alguns problemas essa semana Alguns servidores caíram, eles botaram mais servidores no ar Ontem ficou meio fora, tentei gravar, tive vários problemas Mas toda vez que eu jogo, eu não sou tão bom, mas o jogo é muito divertido Cara, que jogo divertido E gera várias cenas cômicas Já fizeram aqui um compilado, vamos ver aqui o primeiro compilado De várias cenas cômicas, hilárias e memes E coisas que aconteceram que foram impressionantes no Fall Guys, tá bom? Vamos ver os vídeos aqui, vamos lá, vamos começar com o primeiro Ah, só pra lembrar, também já fizeram um Vai estar aqui nesse vídeo também Sobre botar uma voz do Faustão comentando aquela porta A Porta dos Desesperados Cara, é muito bom o vídeo, você tem que ver Vamos ver, vamos começar vendo os vídeos aqui Muito bem, tá geral lá, o cara já mandou um arrotão ali O cara tá ali, ó, tá aqui no finalzinho Olha só, passou o rodo geral, geral caiu, uns levantaram, uns voaram E o cara tá aqui, tá tranquilo, esse aqui da frente Ó, tomou o tecão Mandou um baralho, mandou um baralho Foi jogado pra lá Tentou levantar e tomou outro e foi arrastado pra cá Foi lançado no ar, tomou outro Quando ele foi tentar reagir, tomou outro Cara, é muito bom Cara, eu vi, esse vídeo aqui é muito bom Eu já vi, mas é muito bom mesmo Olha, pelo que eu pude perceber, ele tava online Ele tava tentando subir ali E geral segurando ele, ele com raiva, e eu vou, e eu vou E geral passando, olha ali, vocês não tão vendo ali 20, 22, 20, 44 E geral passando E geral passando, ele tá quase tentando entrar Quando ele vai pular Ele foi eliminado Muito bom, cara, o cara foi eliminado Muito bom, vamos pro próximo Esse aqui também é muito bom O cara tá na final É aquele de pegar o rabo Ó, pega o rabo Ele toca o rabo Acho que é semifinal, eu acho Ele tá fugindo Ele tá fugindo O cara, mano, foca você Caraca, o cara foi eliminado no finalzinho Cara, muito bom Muito bom esse vídeo também, né Esse aqui também é muito bom O cara tá chegando lá Tá chegando Aí ele vai ali Ó, 4 de 17 Vai fazer a dancinha Tá fazendo a dancinha com o cara Tá fazendo a dancinha com o cara Aí ele vai dar Começa a rir que o cara caiu Ele foi eliminado Ele foi eliminado Muito bom, cara Muito bom, né O cara ficou rindo, se ferrou também Eliminado Vamos ver esse aqui também Esse aqui, o cara deve estar até agora Sem saber o que aconteceu Olha só Ele pulou Ele comemorou E ele foi eliminado Aí ele fala Opa, o que aconteceu? Tem alguma coisa errada Ele não tá entendendo nada O que aconteceu, cara É, este é Ou Das duas uma Ou realmente Aconteceu alguma coisa errada Ou o jogo tá com bug Ele ficou muito indignado, cara Esse aqui também É muito bom Olha só O cara O título é o seguinte Às vezes a gente só entrega Nas mãos de Deus Olha só o que acontece com o cara Cara, esse aqui foi uma Grande de uma cagada Mas pode acontecer O cara tomou uma trolletada Bateu, voou Tomou outra, bateu Já caiu na boa Cara, o cara tá sozinho Na frente Não tem ninguém Lá vai ele, ó Caraca, ele passou Sem morrer aqui Olha aqui Olha o que esse cara faz Passou por um tris Mera cagada Lá vai ele Cagou de novo Óbvio que no meio ali Ele não arriscou Tudo bem Mas ele foi tranquilão, ó Não tem ninguém Do lado dele Pulou um Pulou outro Pulou outro Olha Chegou ali Então A ventoinha não tava No lugar dele Ele parou E falou Não acredito E olhou Olha, ninguém A galera é longe pra caramba Ninguém nem chegou ali E ainda, olha Ele foi Qualificado De primeira Primeira posição Sensacional Às vezes acontece Tem esse aqui Esse aqui é o seguinte Galera Esse aqui É Portos Desesperados Com a narração Do Faustão Vamos lá Vamos ouvir aqui É muito bom, cara É muito bom mesmo Lá vai ele Ah, é muito bom, cara Que legal, né? Que ficou muito maneiro, né? O cara botou Botou Sincronizado, cara Ficou sincronizado Ficou muito bom Hoje tem também Vídeo Cacetada Das férias Também Olha lá Olha lá De cabeça De cabeça O cara tá procurando O sinal de Wi-Fi Ele O Wi-Fi É, o Wi-Fi Muito bom, né? Foi e acabou Fondo Então é isso aí, galera Esse foi o primeiro Compilado desses vídeos Foi Eu me amarrei Morri de rio Gostei pra caraca mesmo Espero que você tenha gostado Também Deixa seu like Se inscreve no canal Para mais vídeos como esse E bota aqui embaixo Também Que se quer vir aqui no canal Tô trazendo vários jogos Jogos inéditos Jogos que talvez vocês possam gostar Jogos que eu gosto também E é isso aí Se você tá gostando do canal Deixa seu like Deixa Se inscreva também E não esquece de me seguir Nas redes sociais Um abraço Até o próximo vídeo Valeu Eu fui E não esquece de me seguir